Oi pessoal estou mostrando para vocês aí o forno né já fiz o serviço pode observar aí nem tirei a proteção ainda certo ainda está com a proteção aí na frente aí para proteger para não pintar a frente o visor é dos dois lados mas já tá pintadinho arrumadinho só no jeito de colocar microondas ou seja magnetron para colocar para funcionar né no mais aí tá tudo feitinho arrumadinho aí embaixo aí também certo está aí tudo bacaninha só falta montar agora montar as peças no local né montar e testar então é isso aí galera aí eu vou voltar com vídeo agora só mostrando para vocês de funcionamento certo porque agora eu tô mostrando que tá feitinho tá pintado tá arrumadinho ok abraço e até o próximo vídeo